Olá meus queridos inscritos, hoje estamos aqui para mais um vídeo E hoje estamos aqui com curiosidades dos Autobots Mais especificamente do Optimus Prime, o líder dos Autobots E amanhã sai vídeo de batalha Eita, eu ativei meu gigantossauro aqui da Mattel Enfim, né Amanhã vai sair vídeo do Skull Devil vs o Skull Já vai comentando aí embaixo, hein Enfim, né Bem, o Optimus Prime, ele tem um machado de batalha Pelo menos na versão do terceiro filme Eu estou contando na versão do terceiro filme, que é a minha versão preferida, né Ele também tem uma lâmina que sai do seu... Da sua mão, eu acho, né Deve ser de cima da sua mão Ele também se transforma num caminhão, um modo bonito, né Quadradão, meio quadradão E suas aparições são em todos os filmes e em todas as séries Tirando Transformers Bot-Bots, tá Porque Bot-Bots é o universo alternativo dos Transformers Que... é... um dia eu falarei sobre essa série Enfim, né Bem, o Optimus Prime, ele tem uma máscara de batalha Que ele usa lá na luta contra o Sentinel Ele... seu arco inimigo é o Megatron Sempre lutou com o Megatron E... ele também... deixa eu ver uma outra curiosidade Ele carrega um blaster, que ele atira com esse blaster No segundo filme de Transformers Ele acaba morrendo Porque... o Megatron pega ele de surpresa Enfia sua lâmina no peito do... do Optimus E depois ativa sua arma e... E aí você já sabe, né O resto é história E também ele... Ele já ganhou o... o Megatron várias vezes No primeiro filme Eu acho que ele matou o Megatron e jogou no mar Eu não lembro, eu não assisti Eita pelo... eu não... eita Eita Deu uma bugada aqui Desculpa, gente Enfim, né Perdoem pelos erros de gravações Ele joga, eu acho, o Megatron no mar Porque quando eu assisti Transformers 2 O Megatron tava no mar Ele também derrotou o Megatron pela segunda vez em Transformers 2, né Que a gente vê que até o rosto do Megatron fica meio deformado Um lado, ele fica meio deformadão E... Ele também... Ele também derrotou o Follen, né Com a maior facilidade Porque o Follen, já pra nós, é um bostão, né Comparado ao Optimus, ele é um bostão Porque o Optimus só fez um movimento ali e matou O... O coisa O... O... Esqueci o nome O Follen O Follen Ou Megatronus E em Transformers 3, ele finalmente consegue matar o Megatron de verdade Ele arranca a cabeça do Megatron E... você já sabe, né Arranca a cabeça do Megatron E aí a KSC mata O vento do cemitério mata O... O Tideswipe O Mirage É, eles morreram Eu cheguei a essa conclusão O Roadbuster O Leechfoot O... E esses outros Autobots Só... Só os que sobreviveram Foi os que... Os que apareceram no quarto e no quinto filme Porque de resto, todo mundo morreu E acabou Enfim, né É... E aí em Transformers 4, ele não mata o Megatron de novo E aí em Transformers 5, ele mata... Pra mim Pera aí Pra constar Pra mim O Bayverse acabou no quarto... No terceiro filme O terceiro filme tinha um... Um final perfeito O... O Megatron morreu Né Morreu sem a cabeça Só pra constar aqui rapidão O Megatron morreu sem a cabeça O... O Sam ia se casar com a... Com a mulher dele Ia ficar tudo perfeito Todos os... A maioria dos Autobots sobreviveram Ficaria tudo perfeito Até o maluco O filho da mãe do... Do Michael Bay Vim e... Que irá tirar mais leite dessa vaca Enfim, né Bem O Optimus Prime Ele é o... Ele é o sétimo... O sétimo... O sétimo Prime O mais forte dos Primes Ele é o Autobot mais poderoso Óbvio, né Tirando o Sentinão, né Porque o Sentinão... O Sentinão era um Autobot Mas aí ele converteu pro lado Deceptico Na verdade ele só traiu O Optimus pra salvar a espécie Enfim, né O... O Optimus também é muito resistente Tá pra nós Ele é bem resistente Ele lutou contra o Lockdown É... Ele também já lutou com... Com o... O Megatron Vários e várias e várias vezes E a luta final foi lá no quinto filme Onde eu acho, né Eu não assisti o final todo Que o Megatron é empurrado pra fora da nave Eu acho, né Não sei O Megatron sobreviveu Pra mim ele morreu Enfim, né Os Autobots foram passar O que aconteceu na Terra Ficou na Terra O que aconteceu com o Nikon Nós nunca saberemos Enfim, né É... Resumindo É... Foi isso Os... Os outros... Os outros Autobots Aí do Live Mirage morreram Não tem mais explicação Eles simplesmente morreram Melhor admitir que eles morreram Do que eles ficarem escondidos Como bobos Na Terra em Cuba É... Essa é a explicação de Transformers 5 Pelo menos foi a explicação que eu mais encontrei, né E ele também lutou contra o Fallen E etc, né Ele... Tá muita porrada mesmo, hein Esse é resistente É... Ele também lutou contra o Lockdown Né Que a gente consegue ver Ele quase morre várias vezes Mas o poder do protagonismo E a sua resistência em Prime Ajuda tudo Enfim, né O Optimus Prime Ele também Em Transformers 5 Ele é controlado Pelaquela auto... Aquela Family Bot Que eu não faço a mínima ideia Qual é o nome dela Vou chamá-la de Transform... Family Bot Que ninguém conhece Enfim, né Ela... Ele... Ela dá um tapa na cara do Optimus E basicamente Ela dá um tapa Na verdade Ela tava com Sei lá Dá uma tinta na mão E dá um tapa na cara do Optimus E aí fica tudo vermelho Um lado Porque ela tava com tinta na mão E aí Ela faz a mesma coisa com o Megatron Porque não é mostrado Porque sei lá O Michael Bay é maluco Enfim, né O... O Optimus luta com o Bubble Bee Ele fala que o Bubble Bee não é nada Ele fala que... E ele se deu na minha... Na... Ele mesmo Como o Nemesis Prime Porque ela tava... Ele tava sendo controlado Por uma Family Bot Que ninguém conhece Que tava com tinta nas mãos E... É isso Bem Deixem um like Se inscrevam no canal E ativem o sino Para mais Muito obrigado Tchau, tchau Tchau